De volta a Jack com o Bem Assim e agora chegou a hora da gente aprender a fazer fatias húngaras. Essa entrevista também rolou ontem no programa e a gente vai ver agora novamente. Nossa querida Uninassal nos trouxe aqui mais uma vez o Felipe. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada. Olha, se você acompanha a gente, a gente estava todo mundo aqui lembrando. O Felipe já veio aqui no programa, nos ensinou a fazer uma pizza caseira deliciosa. E hoje você vai nos ensinar a fazer uma fatia húngara, é assim? Isso, isso mesmo. Vamos fazer fatias húngaras hoje. Obrigado pelo convite novamente. É isso, eu me agradeço a sua disponibilidade. Estou feliz de estar aqui de novo e aqui eu estou fazendo uma deliciosa receita. Sim. Pessoal pode fazer aí no feriado, para o lanche da tarde, para o café da manhã. E aí é uma receita muito... Muito gostosa, tenho certeza, porque o cheiro já está aqui tomando conta desse estúdio. Tá, vamos lá então. A fatia húngara, ela é o quê? Ela é uma receita doce, Felipe? Isso, é uma receita... é um pãozinho, né? Um pãozinho. Isso, é um pãozinho com recheio de coco. Certo. E aí, esse pãozinho com recheio de coco, ele é bem fácil de fazer ou não? Vai ser complicado? Sim, vai ser muito simples. Vai ser muito simples de fazer? Isso, não tem segredo. Muito bem, então vamos ver se o card, vamos lá colocar então aí na tela, o card com os ingredientes da massa que você vai precisar, tá? Aí, olha, esses são os ingredientes das fatias húngaras. Vamos lá, Felipe, falar para o pessoal, olha, 300 gramas de farinha de trigo, não é isso? 5 gramas de fermento seco biológico, 40 gramas de açúcar, 1 ovos, 150 ml de leite, 40 gramas de manteiga, 6 gramas de sal. Caramba, olha, já está aí tudo certinho, viu gente? Todos os pezinhos aí para você poder fazer na sua casa. Então, esses são os ingredientes da massa, não é isso? Isso, os ingredientes simples que a gente pode... todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa, verdade. Muito bem, então agora a gente vai ter um vídeo mostrando como é que é feita essa massa. Vamos lá colocar o vídeo aí para a gente dar uma olhadinha. Joga aí, por favor, diretor, esse vídeo que é fazendo aí essa massa. Isso, vamos lá, bota aí para todo mundo ver. E aí tá, primeiro mistura os ingredientes secos, né? Misturei o açúcar, o fermento. Certo. E aí, esse aí é o recheio, né? A gente fez o primeiro recheio, aí tem o coco, o açúcar... Esse daí é o recheio? Não? Então, peraí, calma, que a gente está antecipando. Atenção, diretor, tira esse daí. A gente já está aqui no spoiler. Não, vamos para a massa. Eu quero dar massa. Isso, é isso aí? Então, coloca aí o da massa. A massa. Pronto, vamos lá. A gente veio da massa para a gente primeiro aprender a fazer a massa. Daqui a pouco a gente aprende o recheio. Vamos lá. A massa, né? Misturando os secos também. Misturo o seco, a farinha, o fermento e o açúcar. Ok. É bom na massa mesmo, Felipe? Isso, bom na massa. Pronto. E a gente acrescenta o ovos. Certo. O ovos, o leite. E é tudo realmente que você vai ter em casa, né? E não são grandes quantidades também, né, Felipe? E são poucas, né? A receita é muito simples, ingrediente fácil. Certo. E aí, mão na massa, viu gente? A gente separa 150 ml de leite, mas o leite, o líquido, na verdade, na panificação sempre é variável. Sim. Então, a gente usa aí em torno de 140. Ah, assim. Sempre vai colocando, acrescentando aos poucos, é isso. Ah, olha aí. Então, a dica, tá? Para você, quando for fazer em casa, não colocar logo o leite todo, tá? Vai aos pouquinhos. Isso. Aí, mexeu, chegou nessa consistência, né? A gente misturou bem os ingredientes, a gente acrescenta a manteiga, né? A gente deixa para colocar no meio do processo para não atrapalhar a fermentação do pão. E aí, é só misturar bem. Olha aí, a outra dica, colocar a manteiga no final para não atrapalhar a fermentação, né? Isso. A manteiga. Essa é uma massa que precisa descansar, Felipe? Sim. Precisa descansar para dar leveza no pão, né? Se a gente não deixar ela descansar, fica um pão pesado. Sim. E agora o sal, por último também, né? E o sal vai inibir a ação do fermento. Então, a gente sempre deixa para acrescentar por último sal. Certo. E aí, é só sovar para, no mínimo, uns três minutinhos para dar o ponto nela. Ok. Fazer a olhar e a sova dessa massa. Isso. Bota ela na bancada e aí vai sovando. Esse processo também ajuda essa massa a ficar leve? Sim. Sim, né? A gente vai mexendo até desenvolver o glúteo dela, que é para desenvolver o ponto de véu, né? Ah, tá vendo? Gente, olha aí a técnica falando mais alto, né? Explicando. Olha, tem que sovar que é para desenvolver o glúten dessa massa, né? Isso. Para deixar o pão bem leve, né? Bem leve. Que pão gostoso. Ah, coisa boa. Pronto. Aí agora a gente já viu aí o card dos materiais e também o vídeo, tá? Com o Felipe nos ensinando como fazer essa massa. Agora a gente vai conferir o cardzinho com os ingredientes do recheio, porque esse pãozinho ele é recheado. Vamos lá, coloca aí, por favor, na tela, os ingredientes do recheio. 100 gramas de coco ralado, né? Isso, em flocos, daquele desidratado mesmo, né? Isso. 80 gramas de açúcar, 80 gramas de manteiga e 1 unidade de ovo. E 1 ovo, tá? Também tudo aí que você tem na sua casa e bem fácil de achar. Vamos agora conferir o vídeo fazendo esse recheio. Vamos lá, vamos ver como é que foi feito esse recheio. Coloca, por favor, aí na tela, diretor. Aí, ó. O recheio não tem segredo, né? Aí é só colocar o coco, o açúcar, o ovo, a manteiga e misturar bem. A manteiga agora. Isso. No recheio não tem muito segredo, mistura os ingredientes. E misturar bem. Isso, misturar bem. Vai ficar o quê? Vai ficar um creme, não? Vai ficar uma pasta. Uma pasta. Isso. E aí vai misturando. Me diga uma coisa, se eu quiser utilizar o coco fresco, Felipe, e aí? Pode ou não? É melhor desidratado? Pode, pode ser. Pode usar, sem problema algum, né? Pode usar também, né? Isso. Lembrando que o coco fresco, né? A facilidade dele de estragar é mais rápido. Então, sempre que você fizer, você pode consumir no mesmo dia. Então, geralmente, a receita, ela não vai durar tanto tempo, né? Isso. Se fizer com o fresco. Isso. Ok. E aí a gente já tem. Deixa eu estar mais distanciando. Quanto tempo? Deixa eu descansar nos 20 minutos. 20 minutinhos. E a gente abre ela. Aham. O máximo que você puder abrir com as pontas do dedo. Certo. Facilita na hora de abrir. Então, primeiro vai abrindo aí com a ponta dos dedos e aí depois você pega? Isso. E aí eu passo o rolo. Se não tiver o rolo, eu posso abrir com a mão. Você pode ver que eu fui abrindo ali e ela foi, né? Se espalhando. Se expandindo, né? Aham. Então, se você não tiver o rolo, você pode abrir com a mão. Não tem problema não. Certo. A ideia é deixar essa massa fininha? Não muito. Não muito. Deixar ela média e aí eu tiro o excesso da farinha com a mão mesmo, se não tiver vassourinha. E é só espalhar o recheio por cima, né? Ah, e agora olha, você vai pegar o recheio e vai espalhar nessa massa. Gente, é fácil, né? A gente olha assim e pensa que é bem difícil, né, Felipe, de fazer. É muito fácil, né? Mas é bem facinho, hein? Assim, coisas que você tem em casa mesmo. É bem aquela receita realmente para o seu feriado, né? Às vezes você vai aí viajar, vai fazer algo durante esses dias de folga, né? Quem tiver essa folga. E aí, olha, você já pode até aproveitar também, tirar um tempinho para fazer essa terapia que é cozinhar. Eu, particularmente, gosto bastante, porque eu estou inspirada. Quando eu estou com preguiça, eu não gosto, não. E, Billy, você está em qual período já? No terceiro período. No terceiro período. Você sempre quis trabalhar com gastronomia, com culinária? Sempre, sempre. Devei meus 15 anos de idade para começar a fazer pizza, então a partir daí eu não parei mais. Não parou mais. E a tendência é só melhorar cada vez mais e estudar sempre, né? Muito bem, gente. E aí, olha, depois que espalhou, né? Isso. A pastinha, o coco. E aí eu venho enrolando, né? Aí não tem segredo. Vai fazendo rolinho, né? Isso. Vou enrolando e vou tirando o excesso de farinha com a mão mesmo. Certo. Gente, o Felipe, ele faz parecer tudo ser tão simples, tão prático. É o talento, viu? É o talento mesmo, gente, das pessoas. Não tem segredo. Tirei o excesso da farinha com as mãos. Sempre tirando o excesso da farinha, né? Isso. Pronto. Fez o rolinho, agora é só cortar? Isso. E aí eu corto com a espessura de dois dedos, né? E aí eu vou marcando. Ah, olha aí. Pra ficar tudo do mesmo tamanho, no padrão só. Aí eu marco e depois eu venho cortando as fatias. Então, ó, dois dedinhos cada fatia, tá? Pra você aí fazer essa medição. E depois é só você cortar. Isso. Não tiver a espátula, pode cortar com a faca. Ok. É uma massa macia, então facilita o corte. Olha, essa receita, gente, rendeu aí essa quantidade de ingredientes, né? Dois, quatro, seis, oito, nove. Nove pãezinhos. Nove pãezinhos aí pra vocês. Nove fatias, vamos ver as tá pra vocês. E esses aí são os pãezinhos, como eles ficam. Lindos, olha que lindos. Aí você vai colocar pra assar. E aí a gente coloca na forma e deixa ele descansar mais uns vinte minutinhos. Certo. Pra poder ir pro forno. Precisa untar a forma? Não, não precisa. Se a forma for antiaderente como essa, não precisa. Ok. Mas se você não tiver, pode colocar margarina. Certo. Só na forma. Tá. Então lembrando, tá, que quando você colocar aí na forma, antes de assar, deixa ele descansando por mais uns vinte minutinhos. Tá certo, pessoal? E aí a gente amassa um pouquinho em cima com os dedos, que é pra ele não crescer muito. Se ele crescer muito, ele vai esboar o recheio, né? Vai juntar um com o outro. Isso. E aí a gente deixa um espaçamento na forma que ele poder crescer. Caramba! Coisas que a gente não sabia. No caso eu, né? Mas eu aprendi agora. Amassar pra ele não crescer muito. Quanto tempo no forno? E aí ficou quinze minutos no forno, a 180 grados. Rápido, né? É, isso. Esse aí tá simples, fácil, né? Bem rapidinho. E aí a gente tem uma calda pra colocar em cima dessa fatia húngara. E a base dessa calda é só leite líquido e leite condensado. Leite líquido e leite condensado. Isso. A gente tem até um cardzinho aí com os ingredientes da calda, olha aí, pra você ver, pra você fazer a calda, pra colocar em cima das fatias quando elas saírem do forno. Você vai precisar, como o Felipe tava falando aqui, ó, 200 gramas de leite condensado e 200 gramas de leite integral. E aí é só mexer, misturar. Isso. E aí é só não ter segredo. Mexeu e é o ideal. Sempre que, assim que as fatias saírem do forno, a gente já coloca essa calda que é pra ele absorver bem. Como ele ainda tá quentinho, né? Tá quentinho. Isso. Aí vai deixar ele bem molhadinho. Ô, ô, gente. Mas aí a gente vai finalizar agora aqui no estúdio. Vamos lá, Felipe? Só colocar, né? Aqui não tem segredo, né? Que a colher... Aí quando ele estiver quente, ele vai absorver bem, vai ficar bem molhadinho, bem... Mas ele mesmo assim, ele não tá aqui totalmente quente, né? É, por conta aqui do ar-condicionado do estúdio. Mas a gente vê que ele já meio que suga, né? A caldinha também. Exatamente. Ai, gente, tô com a mão na boca. Muito bom. Bom demais. Pra quem gosta de pão, pra quem gosta de coco... Essa receita é maravilhosa. E aqui a gente tem coco ralado seco, né? Pra finalizar. Isso. E aqui a gente joga por cima. Que lindo. Não tem segredo. Olha aí, uma receita super prática, fácil, com ingredientes que você tem em casa pra você poder fazer. E fica lindo, né? Isso. Fica muito lindo pra receber as suas visitas. E você deixou até aqui no formato de uma flor, né? Que eu tô percebendo. Ficou muito lindo, gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui auxiliar o nosso cinegrafista. Vamos lá, José. Olha que coisa linda. Ai, gente, muito fofo, muito lindo. E Felipe, assim, você tava falando, né? Desde os 15 anos você trabalha com massa, você faz pizza. E aí, qual momento você disse assim, não, eu quero me profissionalizar, eu quero aprender mais? Aí, a partir do momento que eu comecei a gostar, né? Sim. Comecei a aprender, comecei a gostar e eu descobri a minha profissão, né? Que hoje é pizzaiolo. E aí, comecei a gostar e aí eu parei, preciso aprender, preciso inovar, né? E aí eu decidi, cara, vou me especializar. É uma coisa que eu gosto muito. Então, hoje pra mim tá sendo muito incrível tudo isso. Que bom, gente, a gente fica tão feliz. E aí, olha, esse ano você já termina, né? Sim. O curso. Gente do céu, olha que coisa bacana. A gente fica muito feliz de ver esses grandes talentos aí ganhando, conquistando o mundo e o mercado. Quem quiser, você tem alguma rede social, assim, pra poder o pessoal ficar acompanhando? Você compartilha receitas? Tem, na minha rede pessoal. Sim. Que é Felipe Silva no Instagram. Eu faço várias receitas. Então, pode entrar lá que vocês vão encontrar receita de pizza, principalmente, que eu não não paro de fazer em casa. Receita de pão, várias receitas, tem lá no meu Instagram. Muito bom. Então, Felipe Silva lá no Instagram, tá? Pra vocês poderem conferir outras receitas, caso vocês queiram. E essa daqui vai estar disponível aí no nosso canal do YouTube, pra você reassistir quantas vezes você quiser. Muito bom. Então, fica aí, olha. Mais uma dica pra você poder aproveitar o seu feriado. Agora, um grande beijo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. segunda-feira, nós estaremos de volta ao vivo a partir das nove, aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Tchau. Programa Bem Assim. Oferecimento. Mercado das Artes 31. O melhor de Alagoas em um só lugar. E hora única. Cada sorriso é único.